A modelagem está na base de qualquer sistema que lida com dados. E é por isso que, nesse curso, a gente vai dar uma atenção especial à tarefa de modelagem em suas diferentes dimensões, como a gente vai ver aqui. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de chegar nesse aqui. Hoje, especificamente, nós vamos começar a falar de modelagem e da sua primeira etapa, que é a modelagem conceitual. Então, eu só quero lembrar que o que a gente viu nas aulas anteriores, que nos bancos de dados, a gente tinha a figura do SGBD, que tipicamente faz a intermediação da manipulação dos dados. Então, a gente viu aquela arquitetura típica do banco de dados. E como essa intermediação vai ser feita depende do contexto da aplicação e as aplicações podem demandar configurações diferentes. Isso a gente tinha visto na última aula, estou só repassando. A gente começou falando, por exemplo, que as aplicações, elas antigamente lidavam com a ideia de arquivos separados e que surgiu, então, a ideia de SGBD, onde a gente passou a pensar na ideia de banco de dados como um lugar central que combina tudo. Eu estou passando bem rápido porque é uma revisão de contexto que a gente viu. E esse banco de dados também representava as relações entre as coisas. Então, a gente definiu na aula passada a ideia de SGBD como esse sistema de software de finalidade genérica, que pode ser usado para várias aplicações. Então, essa passa a ser a ideia. Você vai ter os programas que vão acessar um sistema gerenciador genérico e que esse sistema gerenciador genérico vai gerenciar o que a gente chama de banco de dados. Então, a gente começa a entender que os dados, eles ganham uma importância e eles têm que ser pensados, têm que ser modelados e pensados em conjunto dentro desse repositório que a gente está chamando de banco de dados. Essa vai ser a arquitetura que a gente apresentou no último vídeo, mas que vai ser a arquitetura de base que a gente sempre vai trabalhar daqui para frente. A gente tem as aplicações que conversam com o SGBD, que por sua vez conversa com o nosso banco de dados. E a gente viu no último vídeo os componentes do banco de dados. Essa perspectiva dos componentes, eu mostrei que a gente tem três... A gente tem algumas questões que a gente trata, como os dados são definidos no banco de dados. E depois tem outras duas questões que a gente não vai ver aqui hoje, mas que é como os dados são armazenados e como acontece a comunicação entre as aplicações do banco de dados. E nessa parte de como os dados são definidos, é que entra o tópico mais específico da aula de hoje, que são os modelos. Então, no último vídeo, eu fiz uma visão geral e fui passando por três tipos de modelo. O modelo conceitual, que está mais ligado à visão do usuário, como ele vê, o modelo lógico e o modelo físico. Esses dois já estão mais se aproximando da maneira como a gente representa isso no computador. O lógico é independente de uma implementação específica e o físico já considera aspectos de implementação. Então, hoje, a gente começa se concentrando no modelo conceitual, que é esse modelo que está próximo à forma como o usuário vê a aplicação. Para entender para que serve, como funciona o modelo conceitual, a gente tem que refletir sobre o que é o modelo, o que a gente usa como modelo, certo? Então, a gente poderia dizer que o modelo é uma coleção de ferramentas conceituais. A gente tem esse ferramental que a gente vai usar para descrever quais são os dados que a gente quer representar, como esses dados se relacionam entre si, qual é a semântica de cada coisa e quais são as restrições que a gente tem para relacionar e para interligar esses dados. Então, de uma forma geral, se eu fosse descrever aqui visualmente o que a gente vai fazer aqui, a gente vai partir de uma coisa que eu já tinha mostrado inicialmente no vídeo passado, que a gente chama de universo de discurso, que é o mundo, o espaço real que a gente está querendo representar no nosso sistema. Então, esse universo de discurso é feito, por exemplo, de vários elementos. Por exemplo, vamos imaginar que um membro como a Doriana, que é membro de uma biblioteca, a biblioteca fez um empréstimo de um livro chamado de Inolândia, que foi escrito por Horácio. Então, essas entidades, pessoas, livros, elas existem no mundo real e há relações que podem ser consideradas abstratas, mas que elas acontecem, que é um empréstimo ou o fato de um autor ter escrito um livro. E o que a gente vai chamar de modelo aqui é a forma como a gente vai representar esses elementos e as relações ou as possíveis relações entre eles. Então, a gente vai aprender a usar um ferramental. Por exemplo, aqui, esse aqui é um modelo que a gente vai estudar aqui chamado Entidade Relacionamento. Então, se eu fosse tentar entender assim como um primeiro PAN, eu posso dizer que associado está ali representado no meu modelo. Por enquanto, eu vou chamar uma caixinha ali, alguma coisa que representa um associado. Um livro está representado no modelo. O autor, né? Depois, a própria relação entre eles, né? Então, o associado faz o empréstimo de um livro. Eu posso representar isso dentro do meu modelo como uma possível relação entre associado e livro. Ou um livro, ou um autor escreve um livro. Eu posso escrever, novamente, representar como uma relação entre os dois. Então, note que o modelo, ele é uma forma de a gente tentar expressar, né? E em muitos casos vai ser graficamente, mas a gente também tem outros modelos que a gente pode usar, outras formas, né? Textuais, formais. Mas, nesse caso, graficamente, o que que eu estou, como é que eu estou pensando a organização do que eu estou chamando de universo de discurso, tá? Então, eu já tinha discutido no vídeo passado para que que vai servir o modelo conceitual? Por que eu vou fazer ele? A primeira coisa, e vocês vão fazer esse exercício comigo, aqui nesse vídeo, o modelo, ele é uma ferramenta para você pensar. Então, você vai tentar pegar um problema, que você vai representar ele no seu computador, e você vai se perguntar, quais são os elementos-chave desse problema? Como são as relações entre eles? E, então, o modelo, ele vai te ajudar a tornar isso palpável, porque na hora que você desenha o teu diagrama, você está tornando isso uma coisa que você consegue olhar, refletir e pensar. e, então, a gente está usando isso como uma ferramenta para pensar sem considerar uma representação física ainda, ou seja, não vai existir um software nem nada, por enquanto eu só estou pensando em como as coisas se organizam, mas também é uma ferramenta para me comunicar. Então, eu posso usar o modelo conceitual para debater com os colegas, ou com quem está trabalhando comigo, ou com o usuário que é o cara que vai usar o futuro sistema, ou o futuro conjunto de dados que eu estou montando, eu posso usar a modelagem conceitual para discutir com ele. Olha, você acha que essa representação está correta? Você acha que esses são os elementos que têm que estar presentes? E assim por diante. E você vai ver que há projetos que têm várias pessoas que estão envolvidas, tem muita gente envolvida num projeto, e muitas vezes vocês precisam debater, discutir para chegar ao consenso do que é o mais importante, quais são os dados relevantes e as relações, e o modelo vai servir para isso. É muito importante que tudo isso seja trabalhado e discutido antes de se começar a tomar decisões computacionais, o que você vai usar para armazenar os dados, é muito importante, está certo? Porque as decisões computacionais, se você antecipa elas, elas acabam interferindo no entendimento do seu problema. Então, a modelagem conceitual, eu já tinha chamado a atenção no vídeo anterior, e eu quero reforçar aqui, ela é a raiz de sucesso de grandes projetos como o Genontology. E hoje eu vou convidar vocês, e a gente vai fazer uma experiência nessa direção, de pegar esses exemplos de sucesso, visitá-los e estudar o modelo conceitual. Essa é a melhor forma de você entender como as pessoas tomam decisões de construir modelos que são a base do sucesso de representação de grandes volumes de dados. Então, por exemplo, o Genontology, ele tem uma, ele tem algumas decisões de modelo que são muito interessantes, que são muito interessantes. Por exemplo, ele trabalha com escalas, né, que ele fala que ele consegue representar desde o nível molecular até os pathways, que ele chama, né, os trajetos, no nível maior, até o nível celular de organismo. Então, ele tem um modelo que é capaz de representar esse tipo de coisa, tá? E aí você pode pegar lá e você pode ver como é que o Genontology representa. Ele tem três grandes blocos de representação, que são os processos biológicos, as funções moleculares e os componentes celulares. E a partir disso, ele vai construir toda um... Bom, cada um deles tem a sua própria definição, né, aqui são atividades no nível molecular, né, que são desempenhadas por produtos de genes, porque tudo começa dos genes, né. Isso aqui é toda a parte de estrutura e localização das coisas dentro das células, né, e os processos biológicos são processos maiores ou programas que são realizados por múltiplas atividades moleculares. E aí eles usam tudo isso pra... Aqui tem um exemplo de como ele, por exemplo, faz a representação da estrutura, né, molecular, por exemplo, molecular não, celular, né, então citoplasma, organela, tudo isso aqui. E como ele tem lá toda uma taxonomia pra representar estruturas bem complexas, dos organismos que a gente tem. E a partir daquele coração ali que eu mostrei pra vocês, eles conseguem construir todo uma... um modelo mais complexo, cheio de inter-relações, né, e de outras coisas, tá. É... Se você imaginar, por exemplo, imagina, eu já tinha citado esse exemplo que você tá querendo representar prontuários, né. Então o modelo conceitual ele vai ser fundamental, né. E como é que você faria o modelo conceitual? A primeira coisa é que você teria que discutir com médicos, é... enfermeiros, enfermeiras, é... é... outros profissionais de saúde, né, quais são as informações que eles registram, o que é relevante, a ordem que eles fazem, eles fazem as coisas, como essas informações se relacionam, pra depois construir os teus modelos, né. Então, o modelo conceitual, ele não tá preocupado ainda com representação, ele vai responder perguntas como, ah, quantas partes um prontuário tem? Quais são os dados relevantes em cada parte, né, que nomenclatura vai ser usada? Vai ser usado algum sistema de classificação pra doenças, sintomas, e assim por diante, tá? É... Bom, então, como eu falei pra vocês, é... quando a gente trabalha com o modelo conceitual, a gente sempre tem um ponto de partida, que é o que a gente chama de mini-mundo ou universo de discurso, que é aquilo que a gente quer representar, tá? E... um... uma pessoa que tem uma boa capacidade de construir um modelo conceitual, ela entende que o modelo conceitual ele é uma abstração, não é? Não é uma coisa que existe, é uma forma como a gente vê o mundo, né? Então, a gente escolhe o que a gente chama de uma visão ou uma abstração de uma certa realidade, a gente vai ter que escolher coisas que vão ficar nela e coisas que a gente não vai colocar pra poder representar esse mundo, tá certo? Então, a abstração, que é o que a gente vai fazer aqui quando constrói um modelo conceitual, ela é um processo mental, onde você escolhe e isola certos aspectos daquilo que você quer representar pra você conseguir montar o teu modelo. Você vai usar o modelo conceitual pra simplificar tarefas de como você vai organizar, classificar e relacionar as coisas, certo? Se você souber construir uma abstração adequada, ela vai ajudar você a gerenciar a complexidade do software, mas também do modelo de dados. Então, no dia a dia, a gente tem, a gente, eu digo sempre assim, existe o mundo, né? E existe a forma como a gente abstrai o mundo. Então, eu fiz umas construções aqui porque quando se olha isso aqui, muita gente observa o quê? Uma fila. Você já consegue pensar numa estrutura de organização, né? Apesar de que isso é o mundo real. a fila é o que você está abstraindo. Muita gente vai dizer que isso aqui é uma pilha ou isso, né? Então, vejam, a gente é capaz de... Isso aqui é o quê? Uma árvore, né? Uma hierarquia, um... Aqui, uma rede. Então, a gente consegue olhar fenômenos do mundo e abstrair como os elementos que estão envolvidos e como eles se relacionam. A gente vai começar a fazer um exercício aqui. Eu quero que vocês entendam a modelagem conceitual exercitando comigo a modelagem conceitual. E para fazer isso, eu vou trazer para vocês um problema, né? Que é um problema hoje que várias aplicações modernas têm, que é o problema de como é que você representa mapas e trajetos. Mas quais são as aplicações, né? Vocês podem pensar em Uber, vocês podem pensar em iFood, vocês podem pensar em qualquer, né? Google Maps, né? Vocês podem pensar nas várias aplicações que vão te ajudar no trânsito, que vão te ajudar a pedir comida. Todas essas aplicações, elas precisam ter a representação dos trajetos, né? E precisam calcular coisas, né? Para análise de dados, a gente também pode usar esses trajetos para analisar trajetos que pessoas ou que veículos fazem, mobilidade, várias outras coisas, eu posso usar um modelo desse tipo, tá? Só que o desafio é como é que eu represento isso conceitualmente. Note, eu não estou preocupado ainda como é que eu vou armazenar isso. Eu estou pensando do ponto de vista conceitual o que é importante e o que não é importante num tipo de aplicação dessa. Como é que você constrói um modelo desse? Se eu te desse agora o desafio, né? E se você tiver um tempo, você poderia dar uma pausa nesse vídeo e tentar, antes de eu fazer esse modelo, você poderia tentar construir alguma coisa. Mas, como é que se constrói esse modelo conceitual? Você poderia pensar o seguinte, o que que estaria envolvido nesse modelo conceitual em termos de elementos, né? Então, a gente vai, o primeiro passo é que você deve conversar com os usuários, se você tiver a oportunidade. Se a gente vai falando de uma empresa, ou seja, se a gente vai falando de um, né? Conversar com as pessoas que vão usar o seu modelo é o primeiro passo fundamental. E muitas vezes até representar usando as ferramentas que você vai aprender aqui e usar essa ferramenta para representar o que você quer e debater com o usuário, tá? Então, o nosso exemplo de base que a gente vai usar aqui é o OpenStreetMap. Que é o, na verdade, não é que é o modelo de base, é que para você construir um modelo conceitual, pode ser importante você olhar outras experiências, você conhecer outras experiências. E essas outras as experiências podem te ajudar na concepção de como é que vai ser o seu modelo. Então, a gente escolheu o OpenStreetMap como uma espécie de base para você refletir com a gente como é que você constrói um modelo. E nessa escolha do OpenStreetMap, eu vou refletir com vocês o seguinte, antes de chegar no OpenStreetMap, a gente vai pensar num tipo de representação se a gente, eu e você, a gente fosse fazer esse modelo. Depois eu vou puxar o OpenStreetMap, tá certo? Então, para a gente pensar nesse tipo de representação, eu vou, deixa eu pegar aqui meu tablet, tá? E vou tentar chegar nesse slide, aí, só um instantinho, porque a gente vai juntos fazer essa representação, tá? Então, deixa eu trazer para cá, é a mesma tela, só que agora a gente vai ter a possibilidade de rabiscá-la, certo? Então, o que eu estou querendo fazer aqui agora é pensar com você como seria o modelo conceitual para a representação dessas coisas, mas, é, é claro que se a gente quisesse pensar genericamente, né, é, nesse modelo, ele pode ser complexo, tá? Porque, por exemplo, eu poderia pensar em, é, lugares, por exemplo, né, eu poderia colocar aqui, por exemplo, lugar, né, deixa eu colocar uma espessura de linha maior, ai, caramba, então, eu posso pensar em lugar, por exemplo, aqui, eu estou trabalhando com vocês nas ideias sem pensar ainda no modelo específico, tá? Eu não estou preocupado ainda com uma decisão específica de um modelo, então, eu tenho, por exemplo, um lugar, né, o que é o lugar? pode ser a Unicamp, pode ser uma cidade, pode ser um restaurante, e, eu posso pensar do outro lado, que eu tenho, por exemplo, ruas, estradas, né, então, é, eu posso ter o que? Como é que eu chamaria isso? Você está começando a ver o tamanho do problema, né, isso pode ser uma rua, pode ser uma estrada, pode ser um caminho, pode ser um, pode ser um monte de coisa, né, é, então, vamos, vamos colocar aqui, vamos imaginar que fosse uma rua, por exemplo, né, então, uma rua pode estar ligada a um certo lugar, e aí você vai se perguntar, mas como? Como essa rua está ligada, né, então, eu vou fazer assim, eu vou tentar, esse problema, você vai ver que ele vai ficar bem grande, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, como o OpenStreetMap vai tratar esse problema, de uma forma bem mais elegante, isso, é, eu escolhi o OpenStreetMap de propósito, né, porque eu sabia que isso, e que ele realmente ia tratar isso de uma forma bem mais elegante, né, mas, é, eu vou fazer o seguinte agora, é, eu vou imaginar aqui, eu vou tirar esse cara, ficou legal isso aqui deslocar, né, também gostei, e eu vou tentar pensar no problema mais simples com você, tá, o problema mais simples vai ser assim, eu vou pensar, é, não em lugares genéricos, ou em qualquer coisa, eu vou pegar uma representação específica, e vou pensar numa cidade, tá, e eu quero, que você, reflita comigo, se eu tenho uma cidade, né, o que que liga cidades, né, eu poderia pensar em estradas, por exemplo, tá, então, por exemplo, eu poderia ter uma estrada aqui, né, e eu poderia dizer que, é, essa estrada, por exemplo, ela, começa numa certa cidade, né, então, eu poderia, vamos fazer aqui um traço aqui, pra dizer que ela, começa, né, começa numa certa cidade, e termina numa outra cidade, por exemplo, né, eu posso pensar numa estrada assim, né, ela começa numa cidade, e termina numa outra cidade, né, o problema é que muitas vezes, é, a estrada passa por outras cidades, né, e, que estão aí no meio do caminho, tá, e ela não começa nem termina naquela cidade, ela só passa por aquela cidade, mas ela, né, então, é, eu poderia tentar pegar essa estrada, que é uma coisa maior, e desmembrar ela em pedaços menores, né, e esses pedaços menores, poderiam ser, por exemplo, trajetos, então, é, eu tô realmente escolhendo um problema, que, dá uma bugada na cabeça, quando a gente começa a pensar sobre ele, pra mostrar pra vocês, que, a modelagem conceitual, ela não é uma coisa, trivial, que você vai fazer em cinco minutos, uma boa modelagem conceitual, muitas vezes, ela leva bastante tempo, você tem que pensar bastante sobre o problema, sobre as relações do problema, como se resolve, né, tem problemas interessantes, como, por exemplo, como é que eu represento uma, uma rede social, ou, o Twitter, e as mensagens, e as repostagens, então, tudo isso, por trás, tem um modelo conceitual, teve alguém que pensou, em como ia organizar esses dados, antes mesmo de escrever uma linha de código, tá, eu posso dizer, que, existe um trajeto, e vamos chamar, um trajeto, como se fosse, por exemplo, um pedaço, de uma estrada, tá, então, eu posso dizer, que um certo trajeto, sempre, começa numa cidade, por exemplo, e termina numa cidade, né, então, isso pode ser, né, uma possibilidade, eu posso dizer, que existe essa, né, um trajeto, um pedaço de uma estrada, então, o que é interessante, quando a gente fala de modelo conceitual, é que, as ideias, elas são, o que você está fazendo, você está construindo, uma visão sobre o mundo, você não está, é, trajeto é uma coisa, que fisicamente, o que significa, é uma ideia dentro do meu sistema, tá certo, e aí, eu posso dizer, por exemplo, que uma estrada, ela agrega vários trajetos, né, então, imagina uma grande estrada, que passa por várias cidades, eu poderia ter vários trajetos, ligando, uma cidade a outra cidade, uma cidade a outra cidade, que vai ligando, e a estrada, vai ser a coletânea, de todos esses trajetos, faz sentido, para você, então, eu não vou, aqui é só um primeiro ensaio, e qual é o propósito, desse primeiro ensaio, era discutir com você, no final das contas, o que seria um modelo conceitual, nessa direção, agora, eu quero trazer o problema, do Open Street Map, e eu quero mostrar para você, o que é, um modelo, elegante, como é que os caras, conseguiram pegar um problema, que é um problema de modelagem, e conseguiram, de uma forma, muito elegante, muito interessante, bolar uma solução, para esse problema, então, agora, eu quero, trazer uma outra, experiência com vocês, que é a experiência, de a gente olhar, exemplos de sucesso, né, então, para olhar um exemplo, de sucesso, eu vou abrir com vocês, aqui, o Open Street Map, né, eu não sei, se todo mundo conhece, o Open Street Map, mas, ele é, é, ele tem características, semelhantes, a esses sistemas, de mapas, na internet, tá, só que, a, ele é, open, né, ele, ele é, criado colaborativamente, ele tem, dados abertos, ele tem API, para vocês acessarem, esses dados, aqui, eu estou pegando o mapa, da Unicamp, por exemplo, né, e eu estou vendo, toda a construção interna, da Unicamp, como é que ela funciona, mas, eu também, estou, consigo pegar o mapa, aqui, da, da região, né, em torno da Unicamp, os, os, os bairros, é, e as ruas, e as estradas, e as avenidas, aí, você se pergunta, poxa, esse sistema, ele é bastante, ele é bastante complexo, né, tem, inclusive, você está vendo que tem, é, é, vias de, de portes diferentes, estradas, ruas, tamanhos, espessuras diferentes, como é que alguém, consegue construir um sistema, como esse? Então, o OpenStreetMap, ele tem toda uma documentação, que fica nesse wiki dele, que eu, eu, convido vocês, a visitar esse wiki, e nesse wiki, que ele tem uma sessão, chamada, Elements, tá, e nessa sessão, de Elements, ele descreve, o modelo conceitual dele, que eu vou falar, de uma forma, bastante, rápida aqui, porque a nossa ideia, é dar um primeiro bate bola, a gente vai ter outros vídeos, que a gente vai aprofundar mais, né, então, o primeiro conceito dele, é o conceito de nó, o que que vem a ser um nó? Um nó, é uma unidade fundamental, que representa alguma coisa, que tem coordenadas, tá, é, então, ele dá até exemplo aqui, né, do que que é um nó, né, e, é, você vai perceber, que o nó, é, ele diz assim, olha, um nó é uma coisa, aqui eu não quero que você entenda ainda, os detalhes da representação, isso aqui é XML, eu vou até ter uma oportunidade de discutir isso, mas aqui é só para você ver em linhas gerais, olha, ele tem uma latitude, ele tem uma longitude, né, então, o nó é uma coisa que tem uma posição geográfica, tá, e, é, então, é, eu posso pensar aqui, olha, se eu pegasse, por exemplo, o mapa da Unicamp, eu poderia pensar assim, olha, será que eu consigo achar alguma coisa aqui, então, uma coisa importante para o nó, é que ele não tem um volume específico, né, eu poderia representar um nó, por exemplo, como, talvez, um ponto de ônibus, né, onde o paro, ônibus, por exemplo, poderia ser um nó, mas a gente vai ver também que o nó vai ser a base para eu construir coisas maiores, que são os, o Ways, né, que é como se fossem os caminhos, ou os trajetos, que são representados dentro do OpenStreetMap, então, é, no nosso slide aqui, o nó seria o nosso ponto inicial de partida, né, para, é, construir alguma coisa, vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui, e isso é um nó, eu tenho outro ponto aqui, e isso é um nó, tá, tá, aí, você tem o conceito de tags, tá, que são essas representações aqui, o que que é o tag? O tag é um carinha que eu posso associar a qualquer um dos elementos, a gente pode associar tags a nós, depois eu vou falar de Ways, eu vou falar de Relation, e eu posso associar um tag a qualquer um deles, tá, então, o key, ele pode ser usado para, por exemplo, pegar aqui um, vamos, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho os meus, eu tenho os meus pontinhos aqui, né, que são os nodes, eu posso associar aqui um rótulo, né, identificando o que que é esse node, tá, por exemplo, sei lá, é, um bus stop, por exemplo, tá, então eu posso estar guiando, é, eu adoro esse modelo, eu acho que ele é um modelo muito simples, e vocês vão ver que a partir desse modelo muito simples, eles vão construindo em cima, toda uma estrutura complexa, sofisticada, cheia de possibilidades, essa é a arte de fazer um excelente modelo conceitual, é a capacidade de construir modelos que na sua, na sua raiz, eles sejam simples, e que a partir dessa simplicidade, você consiga construir coisas mais sofisticadas, tá, tem um amigo meu que sempre fala que, quando você constrói um modelo, depois, você tem que fazer um trabalho de ir tirando, tirando e tentar tirar o máximo até o ponto, que não seja mais possível tirar nada, aí você chegou no kernel do seu modelo, e esse trabalho muitas vezes é um trabalho longo, é um trabalho coletivo das pessoas, para construir o modelo, tá, por, depois tem o que ele chama de way, não é, que seria um caminho, tá, então, a gente pode voltar aqui para a documentação, e olhar o que que é um way, tá, e ele define um way, como, é, um elemento fundamental, né, que, em, na, em linhas gerais, seria como se fosse uma linha, né, algum tipo de, de linha, que puder, pode ser uma estrada, pode ser um muro, pode ser um rio, ele menciona aqui, na, na, na descrição, tá, e, tecnicamente, um way, ele vai ser uma coleção, de nós, tá, então, ele mostra aqui um exemplo, né, de, por exemplo, uma, uma, uma ruazinha, né, que liga dois lugares, e ele diz, bom, basicamente, essa rua, ela, eu vou puxar aqui o nosso carinha, você imagina que você tem, por exemplo, vários, é, vários nodes, então, ele parte da ideia de node, e, então, você vai ter ali vários nodes, tá, e, o conceito de way, é, a ligação desses nodes, então, agora, você vai, conectar esses caras, numa certa ordem, e você está definindo um way, o interessante, e aí, volta a ideia do tag, é que agora, eu posso fazer um tag, associado ao way inteiro, tá, então, não é mais um tag ligado a um nó específico, certo, então, eu posso retomar o conceito de, de tag aqui, tá, e nesse conceito de tag, eu vou agora, fazer aqui, né, X-Road, por exemplo, dizer que essa rua aqui, por exemplo, né, é um way, e ele fala, inclusive, na documentação, que o way, ele pode ser, tanto, um, uma linha, né, aberta, como ele pode ser, uma linha, fechada, como se fosse um contorno, alguma coisa, né, que, né, por exemplo, um circuito de bike, que circula uma certa região, e pode ser uma área, então, eu posso usar o way, para delimitar certas áreas, uma praça, alguma coisa, desse tipo, de coisa, tá certo, por último, ele tem, a, o, a noção de, relation, que é esse cara aqui, tá certo, e o relation, ele vai, agrupar, vários, é, ways desse, para construir coisas mais complexas, então, eu poderia pensar numa relation, como, por exemplo, um edifício, é, então, quando ele fala de relation aqui, né, no modelo dele, ele explica o que que é o relation, tá, e ele diz, por exemplo, que você pode, ou, dizer que, um relation, é uma rota de um ônibus, por exemplo, que, pode envolver várias ruas, vários pedaços de rua, vários trajetos, você pode dizer que isso é um relation, tá, mas, se você entrar aqui nesse link, types of relation, você vai ver vários exemplos, de como ele organiza, esses ways, em coisas, em estruturas mais complexas, por exemplo, você vai ver um exemplo, é, esse aqui é o que ele chama de, é, relações bem estabelecidas, tá certo, é, multipolígonos, tá certo, é, rotas, são relações bem estabelecidas, tá certo, é, é, fronteiras, ou delimitações, tá certo, transporte público, então, ele vai mostrando, né, é, maneiras de você, é, fazer relations, né, de você agrupar coisas, e fazer relations, então, isso é para mostrar para vocês, um, um exemplo de modelo conceitual, conceitual, né, então, eu poderia ter vários, dessas, desses ways, e combinar eles em relations, e por que que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar o desafio, de você, construir, ou de você pensar conceitualmente, nesse momento, a gente não usou nada, só quadradinhos e tracinhos, no próximo vídeo, a gente vai começar a aprender a usar as primeiras ferramentas, para pensar conceitualmente, né, então, a gente vai falar mais detalhes sobre, certos formalismos, para modelagem conceitual, obrigado. Obrigado. e aí,